E aí, como é que foi o trabalho voluntário lá no posto? Adorei fazer o bem, é tão divertido. Amanhã eu fico lá umas duas horas para o meu... Fala o que interessa, observou o que eu mandei? Claro, já tenho acesso a todas as chaves, armários e arquivos. O que você quer que eu procure? Eu quero que você traga tudo que tiver nos arquivos do posto sobre o paciente Jofre Ferreira. Consegue guardar? Cabecinha aguenta? Jofre Ferreira? Engraçadinho. Só que agora eu quero que você acompanhe o procedimento da Beatriz. Não pode haver fecundação. Faz o seu trabalho direito ou então... Não fala, por favor. Eu sei o que fazer. Acho bom. Vai, vai. Se cura. Vai, 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 vai. Pena que eu não vou poder conversar com você agora, meu amigo. E olha que eu estou precisando desabafar com um grande amigo, com um irmão que você é para mim. Vicente, coisas, coisas do passado têm voltado à minha lembrança, assim, de uma forma assustadora. Coisas que eu já julgava superadas e enterradas. Eu notei que você anda mal desde que chegou de Petrópolis, né? Ah, achei que vocês fossem se divertir. Você voltou até a jogar golfe, a Jane me contou, né? Ah, isso foi ótimo. É, é verdade. E eu estou em forma. É. Ainda estou em forma. Eu jogava desde que Daniel... Mas, realmente, Vicente, eu tenho que ir. É, só eu. Depois conversamos, ok? Ok. É hoje, né? É o dia da coleta dos óvulos da minha enterrada. Eu sei, é hoje. Vicente, como eu queria que você curtisse esse momento dessa nova inseminação como eu estou curtindo, junto comigo, esse milagre maravilhoso, Vicente. Mas eu sei que isso é impossível. Eu entendo as suas razões e respeito, meu amigo. Eu só te peço uma coisa, Ricardo. Diz pra Beatriz que até o último minuto, ela tem todo o direito de voltar atrás. Insiste nisso. Pro bem dela, da criança, e de todos nós. Oi, bom dia, tudo bem? Oi, alô, bom dia! Desculpa aqui com o barulho do esperador, eu não estava ouvindo. Não, imagina, não faz mal, não. Eu só queria saber se o doutor Ricardo já está pronto pra sair. É, doutor Ricardo, não sei. Eu não sei se ele está pronto, não. Minha mãe trabalha lá. Ai, meu Deus! Ai! Vem cá, vem cá! Ai, meu Deus! Vem cá, meu Deus! Vem cá! Vambora pro céu com a minha esposa da sua mãe, vambora! Eles não vão deixar você entrar, Viviane. Eu estou pagando pra ver se eles vão me deixar entrar. Vambora! Vambora! Claro, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Na festa de Petrópolis, eu tentei lembrar, mas... Eu não sei o que você está falando, desculpa. Claro que sabe, sabe sim você. Você é a moça que levou os desabrigados naquele dia da enchente até a clínica do Dr. Ricardo. Claro, é você mesma.